Todo dia ela passa em minha rua Bota coragem pra dizer tudo o que sinto Todo dia ela passa em minha rua Bota coragem pra dizer tudo o que sinto Eu amo essa mulher Eu amo essa mulher Ela sabe disso Estou apaixonado É invocado Será feitiço Todo dia ela passa em minha rua Bota coragem pra dizer tudo o que sinto Todo dia ela passa em minha rua Bota coragem pra dizer tudo o que sinto Eu amo essa mulher Eu amo essa mulher Ela sabe disso Estou apaixonado É invocado Será feitiço Será feitiço Eu amo essa mulher Eu amo essa mulher Ela sabe disso Estou apaixonado É invocado Será feitiço Será feitiço É invocado Eu amo essa mulher Eu amo essa mulher De me apaixonar por mulher comprometida Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz De me apaixonar por mulher comprometida Eu já comprei a passagem, vou embora dessa cidade Eu já tentei ficar aqui, mas não consigo me controlar A pessoa que eu amo é casada, veja só a confusão Além disso, o cara é meu amigo, a minha vida está correndo perigo Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz De me apaixonar por mulher comprometida Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz De me apaixonar por mulher comprometida Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz De me apaixonar por mulher comprometida Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz De me apaixonar por mulher comprometida Que que é essa mulher que anda por aí Era ambulando pelas portas de cabaré Quando ela estava comigo, era bem devida Depois que foi embora, a sua vida se transformou Que tristeza e solidão e sofrimento Foi a vida que ela escolheu a si Que tristeza e solidão e sofrimento Foi a vida que ela escolheu a si Alô, Cícero Ferraz Que quem é essa mulher que anda por aí Perambulando pelas portas de cabaré Quando ela estava comigo, era bem devida Quando ela estava comigo, era bem devida Que tristeza e solidão e sofrimento Foi a vida que ela escolheu a si Música Mujer Mujer, pare um pouco, vamos conversar O que está se passando entre nós Quando eu lhe procuro pra fazer amor Você finge que está cansada Não está afim e quer dormir Será que você deu pra alguém Me diz agora Se por verdade eu vou embora Música Será que você deu pra alguém Me diz agora Se por verdade eu vou embora Música Eu vou embora Música Mujer, pare um pouco, vamos conversar Música Música O que está se passando Música Música Quando eu lhe procuro pra fazer amor Música Você finge que está cansada Música Não está afim e quer dormir Música Será que você deu pra alguém Me diz agora Se por verdade eu vou embora Música Música Será que você trouxe alguém Me diz agora Se por verdade eu vou embora Música Música Eu vou embora Música 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 Quando eu entro no meu quarto Música Sinto a solidão Música Música Cama vazia É só isso no chão Música Ela se foi Nem sequer Me disse adeus Música Volte Ana Volte mais uma vez Volte mais uma vez Música Vem arrumar A nossa cama Por favor Música Depois de arrumada Nós vamos fazer amor Música Volte Ana Volte mais uma vez Música Vem arrumar A nossa cama Por favor Música Depois de arrumada Nós vamos fazer amor Música Música Quando eu entro no meu quarto Sinto a solidão Música Música Cama vazia É só isso no chão Música Ela se foi Nem sequer Me disse adeus Música Volte Ana Volte mais uma vez Música Vem arrumar A nossa cama Por favor Música Depois de arrumada Nós vamos fazer amor Música Volte Ana Volte mais uma vez Música Vem arrumar A nossa cama Por favor Música Depois de arrumada Nós vamos fazer amor Música 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 E escrevi todas cartas E você não respondeu Será que se lembra de mim O nosso amor O nosso amor já morreu Música 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 Volte pra mim Volte pra mim Jaqueline Volte mais uma vez Música Volte pra mim Jaqueline Eu só quero é você Música Volte pra mim Jaqueline Volte mais uma vez Volte mais uma vez Volte pra mim Jaqueline Eu só quero é você Música Eu lhe escrevi tantas cartas, e você não respondeu Será que se lembra de mim, o nosso amor já morreu Eu lhe escrevi tantas cartas, e você não respondeu Será que se lembra de mim, o nosso amor já morreu Volte pra mim Jaqueline, volte mais uma vez Volte pra mim Jaqueline, eu só quero é você Volte pra mim Jaqueline, volte mais uma vez Volte pra mim Jaqueline, eu só quero é você Sireia Saia do mar, venha morar comigo Depois que eu te vi, eu me apaixonei Sireia Saia do mar, venha morar comigo Depois que eu te vi, eu me apaixonei Olhei você nas santas do mar Tô sentado na areia, desejando contigo casar 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 Contigo casar Contigo casar Contigo casar